E aí pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Oswaldo, sou do canal Cultivo Família Olha o pai ali, colando as pimentinhas, ó O sol tá batendo forte aqui, né? A imagem já tá meio clara aí, mas bora lá Olha só, o seguinte, a gente vai mostrar hoje o resultado da poda da pimenta biquinho Nós fizemos um vídeo, né? Um tempo atrás aí, sobre a poda E aí, a gente tá aqui hoje pra demonstrar como é que ficou o pé de pimenta E como que ele produziu depois dessa poda, beleza? Então acompanha conosco o vídeo aí Pessoal, olha só aí, ó O tamanho do nosso pézinho de pimenta O pé tá pequeno, certo? Mas olha só a quantidade de pimenta E isso aqui já é a quarta, a terceira ou quarta carga, pai? A terceira carga, né? Olha aqui, a terceira carga da pimenta E olha só, o pessoal fala, ah, que depois da primeira e da segunda carga ali A pimenta cai, a produção Olha só isso aqui Olha como que ela ficou Vou mostrar aqui de cima, olha só isso aqui de cima Olha só aqui o resultado Deu tanto que quebrou o galho Deu tanto que quebrou o galho, pai? Olha só esse pé Olha só esse pézinho aqui, olha Olha só Olha aqui Esse aqui deu tanta pimenta que quebrou o galho Olha só, tá aqui, ó Tiramos o galho pra poder mostrar na hora aí, ó Olha só a quantidade de pimenta Olha só esse aqui Então, gente Se fizer a poda, se fizer tudo direitinho Olha só como que a pimenta fica Olha só como que ela funciona Olha só essa aqui, pra não falar, ó Aqui, ó Mais um pezinho, olha aí Olha a quantidade De pimenta biquinha Olha essa aqui de cima Várias maduras, ó Prontas pra colher, olha aí, ó Isso aqui já é a terceira carga dela já E olha o tamanhozinho do pé Essa, ó, ali Olha só Beleza Então é isso Se você fizer a poda correta Se fizer tudo direitinho Ela vai produzir aí o ano todo Com a carga excelente Beleza E aí, pessoal Viram lá a pimenta Como que ela ficou top E aí Ali, ó Elas estão todas ali, ó E aí É só fazer isso É só cuidar Que vai produzir muito Mas é aquele negócio Tem que cuidar Tem que adubar Certo? Nós fizemos aquele adubo caseiro Nós temos um vídeo também Daquele adubo caseiro Que nós fizemos, né Com casca de ovo Com fósforo Com esterro de galinha, né Nós misturamos E fizemos ali Nós fizemos aquela Aquele cortezinho por trás Da pimenta E da pimenteira, né E adubamos Então isso tem que ser feito De forma corriqueira Pra sua pimenta produzir Se você fizer isso Com certeza você vai ter êxito Beleza? O vídeo de hoje foi esse Se gostaram Deixe aqui o seu like E também se inscreva no canal Meu, muito obrigado E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo